Entrando no Templo de Anubis Prepare-se para atacar Selecione o seu herói Vou trolar o Heisenberg Ah, não, 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 vou trolar Heisenberg aqui no nosso time Ah, vou trolar Vou mandar mensagem pra o seu pai ver Não, Bi, você vai pegar o curandeiro, Bi Você joga o curandeiro, vai Eu acho que eu vou gravar essa partida aqui. Pegamos o Smurf de Widow, meu Deus do céu. Aiprook joga bem ali do outro lado, o SMX também, mas acho que ele é Murphy, o Raksu, eu não sei de quem é essa Smurf. É, a gente tem jogador de bom no outro time também. E aí, não vai pra esquerda não, não vai pra esquerda não. Aí o B vai lá sozinho na esquerda tomar uma do Junk. Caralho, velho, cadê o time? Tô na esquerda, não era pra estar na esquerda. Ah, velho. Não era pra estar na esquerda. Não sei, não sei por que eles vieram pra cá. Eu tive que vir porque senão eu não tinha cura. Sai daí. Uh, agora? Vou pular logo nessa merda esse ponto aqui. Chamar eles pra cá. Ó, o Junk Rack na merda. Ó, ó. O McCree ficou na merda e ninguém tá nele. Isso. Ninguém fica nesse McCree, vai. Ah, não tem ninguém no ponto? Não. Só o Lúcio lá sozinho. Sai por quê? E de cura eu não posso. Não tem cura. Só o Lúcio. Tô levando a... Tem que matar aquela mancha ali em cima, né? Sobe, Caxi. Mata esse rato, mata esse rato. Tô com a ult também. Ah, merda. Isso, mata esse puto mesmo. Queira que fosse o B do outro lado, mas tudo bem. Cadê o Caxi? Vou pegar uns. Não, a Reinhardt conseguiu voltar. Tô preso. Mano, cadê o povo? Cadê o povo? O Reinhardt tá na merda. Vou me matar logo. Assim eu pego o Mecha. É melhor. Tava muito longe de pegar o Mecha. Não sei como o meu especial não matou pelo menos um ali, cara. Não sei como. Tava todo mundo atrás de Reinhardt, mas já tava muito na frente. Ah, merda. Volta aí, volta aí. Espera, espera. Sai daí, sai daí. Os caras tão aqui, né? Simplesmente sai daqui. O Jank tá te chamando aí, mano. Olha lá, o outro doente vai lá. Comi a útil da treta. Vai, 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 vai. Pega essa diva aqui. Tem uma Tracy ainda atrás, cara. Olha, os caras tem duro eu não. Essa madilha do Jank tá enchendo o saco, cara. Meu Deus. Tracy atrás ainda. Aí, vai. Vai pra porra do ponto agora. O Reinhardt tem ultimo. O Diva embaixo. O Diva tá embaixo. Na merda, ele. Se não na merda. Atrás de você. Reinhardt na merda, cara. Não, ficou lá em mim. Tudo bem. Paratente Supremo. Ah, insulina demais pra morrer. Descamei. Boa. Tracy ainda tá aí. Cara é na merda. Peguei. Ah, diva na merda. Diva na merda. Caralho, meu Deus. Ah, tem essa meia aqui, cara. Me congelando toda hora. Vai na meia. Diva na merda. Diva sem merda. Tracy aqui atrás, cara. Ô, McCree. Mata essa Tracy, pelo menos. Meu Deus. Vou pegar a Pekka. Morrer. Morrer. Tá louco, mano. O cara pegou a meia só pra me conterar. Ah, louco. Galera, reagrupa. Eu vou segurar aqui. Tem luz. Luz tá lá pra baixo até. Ataca aquela música ali, mano. Mãe, eles gastaram tudo. Tô, mãe. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho que trocar essa deal, mas eu tô quase com o último. O cara tem três counters mesmo já. Minha habilidade suprema está quase pronta. Faltam 60 segundos. Pura, meu Deus do céu. Não tem que pegar ninguém, mano. Essa merda. Meu Deus. Tracy tá atrás ainda. Ninguém pega mais a Mussy, cara. Ninguém pega essa Mussy. Ah, você é congelado. Não deixa morrer. Perdeu, Meca. É, você mesmo que eu quero, Meca. Três tá atrás. Merce, 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 merce. Porra. Todos os sistemas checados. Quem tá na merda do ponto? Três tá. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ah, gravitão garantiu, hein. Ah, gravitão garantiu, hein. Ah, gravitão garantiu, hein. Atuação. Atuação. Dois a zero. Mudando de lado. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Ah, ah, ah. Era bom que o seu herói pegasse o Hog. Ele pegava o baixo. Ele vai vir de fara. A justiça será feita. Saudações. Os adversários atacaram em 30 segundos e saber alongar antes de fazer exercícios. Sabe por que a cara botou Zenyatta, mano? A gente não tava tão lúcido. Por que você se irrita tanto? Ah, vou me matar. KX me derrubou, vou me matar. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Se ele tiver o Widow, hein? Então uma... Ah, tem alguém. Não, não. Vamos dar de faro, provavelmente. Desculpa. Vamos vir pela direita. Pode virá-la já. Olha esse Ricker aqui, caralho. Nossa, as áreas já tá forte. Como é que possível? Vou pegar a metade já da ult. Vou pegar a Suprema aqui, rapaz. Minha habilidade Suprema está carregada. Mano, do céu, o que foi isso? Cadê o resto do time, cara? Olha o Reaper flanqueando todo mundo. Eu ia derrubar já todo mundo ali, cara. Que vacilo. Esse... O Reaper passar por trás de todo mundo. Ah, louco. Que caralho, gente? Tem um Nanganja aqui, mano. Olha de novo flanqueando esse merda aqui, ó. Cadê o McQueen? O B tá... Tá jogando muito legal não, hein? Aí, ó. Olha a porra do McQueen. O B não sai matar essa porcaria desse Reaper. Caramba. Acontece o ponto. Acontece o ponto. É, vamos arranjar aqui, ó. O Reaper e o Reinhardt em cima de mim. Vai se foder, mano. Vai pegar o DPS. Lascar. A Genge não serve pra nada aqui. Tá louco, mano. O dia está ótimo. Valeu! Pega a Zarya. Não deixa ela sair com a energia alta, não. Ela está sozinha. Não deixa ela sair, caralho. Ah, eu vou perder o X1 pra ela. Aí, boa. É... RIP atrás, o RIP atrás. E tem um Hearth 100 ult, viu? Falar. Agora, pelo menos que eu vou feedar muito essa Zara, hein? Não tem jeito. Mas vou ajudar a quebrar logo esses cudos aí. Tem Pharah agora, tem Pharah. Rippen flanqueando. Rippen na merda. Vamo lá na frente. Meu pneu da morte está quase pronto. Que? Pra quê? Caiu um lá. Ah, agora eu tô muito ocupada. Por quê? Ela tá desesperada. A gente tem 4 minutos que eu vi, pô. Não, Caxi. O Ripper jogou, tá? Mano! Que assassina, cara! A Zara vai lutar. Olha a Zara vai lutar. Divideu. Tá knocks, empurrando. Enqu거를. É um caro que eu entrou. Tu. aynı 1281. É um... Isso aqui é muito técnico. Esse tem uns também, um... O B pegou o RIP, boa. Tem que cair fora fora, né? Os caras estão com a menos lá, vai ser difícil. Nosso time está quase empatado ainda. Contando o DPS do RIP só, eles não vão passar aqui não. A gente está com 3 DPS também. Cuidado aí, velho. As áreas tem ult. Ela pega vocês dois e aí ela leva. Estou lá em cima já. Está por causa disso. Ah, não. É o KX só que está ali. Me avisa se você não ouviu essa. É, se o cara lá não voltar... Opa, não iria na merda. Volta, volta, volta. Nem se ele voltar, cara. O Meper está vindo pela esquerda. Está todo mundo lá na frente, meu Deus. Caralho, nosso Reaper. Só tem uma festa. Ah, mais um quitou. Saiu outro. Quita logo todo mundo aí. O Meper está aqui, hein? O RIPer está aqui. Está muito na merda. Você botou na minha cara, só tomou uma na cara também. Saiu outro. Isso. Isso. Ah, daí. Isso, sai. Aí, obrigado. Calmei, eu já volto. Não puxa não, hein? Quanto tempo vai levar? Já volto já. Pera aí. Ah, um tempinho. Volta. Já volto já. Jogada da partida. É um viado mesmo. Ah, meu Deus do céu. Faltou o quê? Minus de 100 pontos para eu passar de leva? Ah, está me trolando. Minus de 100 pontos para eu passar de leva? Minus de 100 pontos para eu passar de leva? Minus de 100 pontos para eu passar de leva? Minus de 100 pontos para eu passar de leva? Minus de 100 pontos para eu passar de leva? Minus de 100 pontos para eu passar de leva? Minus de 100 pontos para eu passar de leva? Minus de 100 pontos para eu passar de leva? Minus de 100 pontos para eu passar de leva? Minus de 100 pontos para eu passar de leva? Minus de 100 pontos para eu passar de leva? Obrigado.